Bem-vinda a mais um vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, uma coisa que eu não sou muito fã de fazer, mas eu preciso fazer, é limpar meu guarda-roupa, por fora, só por fora, bora lá limpar o guarda-roupa, mas eu, eu preciso de ajuda, ó, não dá, só uma pequenininha. Não, 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 não. Tá tudo paquíssimo dentro da minha mão, é bom. Vamos ficar só ver isso, ver isso, ver isso. Chantilha e jantilha O que é isso? 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 O que é isso?